Olá amigos dos Charutos e Cachimbos, vou apresentar para vocês um umendor para 32 charutos da Macabesser avermelhado. Ele é um ótimo umendor custo-benefício, ele possui dobradiças douradas, um fundo aveludado, vou mostrar o interior para vocês. Ele é todo em MDF, revestido em cedro. Ele possui uma divisória para vocês poderem colocar e organizar os charutos da forma que mais lhe convém. Também vem com um efusor para vocês poderem colocar água, de preferência água destilada. Um higrômetro para vocês poderem medir a temperatura e a umidade do charuto. Cada um deles vem com um par de velcro para você poder colar no interior. Esse um umidor é para 32 charutos. Vou colocar para vocês, ver como é que ele fica carregado. Como vocês podem ver, coube até mais de 32 charutos. A capacidade varia de acordo com a vitola do charuto que você colocar. Vou mostrar para vocês como ele fica com o charuto de outra vitola. Tem aqui dois modelos torpedo. Como vocês podem ver, ele cabe perfeitamente na posição vertical, tanto na horizontal. O mesmo vale para esse outro charuto que eu tenho, que é um double corona. Perfeitamente na vertical, quanto na horizontal. Esse então é um umidor para 32 charutos da Macabessia. Se vocês gostarem, lembrando que esse umidor também está disponível na loja charutosencaximos.com.br. Até a próxima.